Pô, nem no celular tu joga, Fabiano? Não, cara. Caralho, o que tu faz da vida de maneira assim? Sabe o que foi o problema do Fabiano? Uma vez, meu pai comprou um Super Nintendo pra gente, em casa. E o Fabiano traumatizou. Porque jogavam eu, o Fabiano e o Fábio. E qual que era a regra básica? Quem perdia ia saindo pra entrar outro. Perdeu ou saía, perdeu ou saía. O famoso rei da mesa. O Fabiano apossou do controle um e não saía, cara. Ele perdia e fazia eu e o Fábio ficar revezando. Aí meu pai chegou em casa, a gente brigando, chorando. Meu pai, o que foi? Não, porque o Fabiano perde no jogo e obriga eu e o Fábio sair e ele não sai. Meu pai catou o videogame com tudo, tomada, arrebentou. Falei, você quer saber, eles estão brigando por causa disso? Vou acabar com isso aqui então. Caralho. Eu não lembro disso. Como que era? Quem que zoava quem, quando vocês eram molequinhos? Todo mundo se zoava? Como que era? Cara, eu só lembro de apanhar mesmo essa parte. Eu não lembro não. Eu não tinha. O César foi um negócio interessante, porque o César, ele era pequenininho, um polaquinho, um limãozinho desse tamanho e ele desenvolveu de uma vez. O César, ele é um cara que deu um pulo, hoje ele é o mais alto, é o mais forte. Então, quando ele era pequenininho, ele custou pra desenvolver. Quando ele veio, ele veio na pressão. Então, naquela época eu comandava, né? Hoje eu não tenho muita coragem de catirar no farinha. Mas naquela época, realmente, eu mandava nos dois, e ele no Fábio. Que legal. Paz, teve uma época que eu tinha dor de cabeça de tanto que ele, o Fábio, puxava o meu cabelo. Não. Não é verdade. Só que ele... Que mau filme também, velho. Agora, força. Eu comecei a fazer musculação porque eu me achava muito fraco. Realmente eu era fraco. Porque eu não trabalhei como o Fabiano, o Fábio, trabalhou. O Fabiano, com 16 anos, acordava 4 da manhã. Eu tô falando um negócio politicamente incorreto, mas era uma época, ano passado. Pegava o caminhão, ia pro Ceasa, carregava de laranja, chegava, descarregava, voltava no Ceasa, carregava de gelo, voltava, descarregava. Três sapos de laranja que era do lado. Então, ele sempre foi muito forte. Eu, como fui mais novo, trabalhei muito menos, o Fábio trabalhou bastante também. Então, eu não peguei essa estrutura que eles têm. Tô tentando pegar agora na academia. E aí, por isso que os caras puxavam o teu cabelo, tiravam sarro contigo. Rapaz, fazia o que eu queria. Eu tinha voz minha, eu molhava assim, eu já ficava quieto. Entendi.